Olha, o assunto agora é nutrição. Tem muita gente que não abre mão do consumo de leite no dia a dia. Você bebe leite, Gigi? Hein? Gosta de um leitinho, né? Eu confesso que eu não sou chegado a leite, não. Realmente, tem muito tempo que, inclusive, eu tenho diminuído bastante o consumo de leite. Mas, esse alimento, que é tão rico em cálcio, via de regra, né? Porém, pode ser também enriquecido com outros nutrientes e encontrados nas versões integral, desnatado e semi-desnatado. Aliás, você saberia dizer qual a diferença entre eles? A nutricionista Alessandra Gama explica pra gente, a partir de agora, no Pausa do Café. Bom, a doutora Alessandra Gama conosco aqui já pela internet. Doutora Alessandra Gama, pergunta que não quer calar. Bom dia. Bom dia. Já comprou o seu presente do dia dos namorados? Bom dia, Tiago. Ainda não. Parece que ela fica assim de última hora, né? Mas, enfim. Tá certo. Acho que vai acontecer. Tá certo. Nada de é frio, né? Bom, vamos ao que interessa. Olha, falamos ontem sobre essa questão dos alimentos inflamáveis. Isso acabou... Ou inflamatórios, melhor. Inflamáveis é outra coisa, é outra questão. Dos inflamatórios, no qual se enquadram também o leite de uma forma geral, né? A gente tem aí várias versões do leite, o integral, o desnatado, o semidesnatado. Aí você tem leite de todo que é tipo hoje, né? Aí tem as variantes, né? Leite de arroz, leite de não sei o quê, leite de amêndoa, leite de cabra, leite... Enfim, tudo hoje você encontra até com uma certa facilidade aí nos supermercados. Mas, antes de falar sobre os tipos de leite, eu queria entender, e já logo de imediato, por que que o leite está nesse rol de alimentos inflamatórios? Então, vamos lá. Por que que o leite... Lembrando que o leite é um carboidrato. O leite é um açúcar, né? Então, por ser um açúcar, ele é inflamatório. Tudo que é composto de um carboidrato, que é um açúcar, ele inflama, Thiago. Então, o único problema de muitos profissionais da área de saúde, muitos nutricionistas e médicos tirarem o leite, é por essa questão. Então, quando a pessoa, por exemplo, ela é suscetível a ter alergias, Então, utilizar algum alimento que vai inflamar, isso pode piorar o quadro, tá? Então, primeira coisa, assim, que normalmente os nutricionistas... A gente não está condenando o leite, tá, gente? Os leites têm seus benefícios maravilhosos. Mas, em alguns casos, realmente, a gente faz essa retirada do leite para alguns pacientes, tá? O grupo se divide, que o leite pode causar malefícios e outros dizem que não. Mas, tem vários estudos mostrando aí que o leite continua sendo um alimento de alto valor biológico, né? Com a quantidade muito interessante aí de nutrientes, de vitaminas, de minerais, que são importantes aí para a nossa saúde. Mas, pessoas realmente que são alérgicas, né? Asma, bronquite, rinite, então, tem tendência a acne. Então, essas pessoas realmente têm que ficar longe do leite, por ser um alimento inflamatório, por ter essa quantidade aí nele de açúcar. Perfeito. Então, vamos saber agora, portanto, as diferenças, né? Entre os leites encontrados aí nas prateleiras, hein? Então, nós vamos começar com o leite integral. Por que ele é considerado integral, doutora Alessandra? Então, o leite integral, pelo próprio nome, ele está na sua forma íntegra, na sua forma básica, ou seja, ela tem uma quantidade muito grande aí de gorduras, de vitaminas, de proteínas. Então, a sua forma é a forma mais íntegra. Então, se você está pensando aí em utilizar o leite para pernas de peso, o leite integral não é interessante, porque ele tem uma quantidade aí muito grande de gorduras. O que também é importante, porque ele tem uma quantidade boa aí também de vitaminas, vitaminas lipossolúveis, que são vitaminas que precisam aí da quantidade de gordura para serem absorvidas. Então, vitamina A, vitamina K, vitamina do complexo B. Então, esse leite integral aí é um leite que a gente chama de alto valor biológico, é bem interessante e é o mais consumido. Quando é que ele é indicado? Então, quando ele é indicado. Há pessoas que não têm problema aí com a questão de peso, tá? Que fazem a utilização desse leite sem a questão de, ah, eu tenho que perder peso, então vou reduzir gordura, não tem problema nenhum, porque a quantidade calórica dele é maior. Crianças aí, em fase de crescimento, interessante, crianças com baixo peso. Então, todo mundo aí, essa quantidade de gordura, essa quantidade de caloria é bastante interessante para quem quer ter um ganho aí de peso, tá? Perfeito. Mas, e aí já o desnatado, né? Já é o contrário, porque a gente tem aí... O interessante, Tiago, é quando a gente utiliza o leite semidesnatado, certo? O que que acontece, que eu acho muito indicado, por exemplo, criança que está no processo de perda de peso, a gente não, na fase de crescimento, a gente não retira esse leite. Então, a gente precisa dessa caloria, tá? Então, o que a gente faz? A gente não usa o desnatado, a gente usa o semidesnatado. Por quê? Porque a sua composição aí, da quantidade de proteína, da quantidade de cálcio que tem nesse, porque ele não perde. Por ele ter menos gordura, ele tem menos gordura, então ele tem menos vitamina, mas em compensação ele mantém aí a integridade das proteínas e do cálcio nesse produto aí semidesnatado. Perfeito. Agora, doutora Alessandra, compensa então a utilização do leite desnatado, ou seja, sem nenhum tipo de gordura, a remoção total da gordura? Compensa, Tiago. Principalmente, lembra que eu falei do primeiro momento, da questão da quantidade de carboidrato, que o leite é composto pelo carboidrato, né? Que é a glicose, a galactose, então isso aí forma esse açúcar. Então, para pacientes com diabetes, para pacientes aí que tem o aumento de peso, pacientes que estão aí brigando com a balança, que tem obesidade, sim, com certeza que vale a pena. Até porque, Tiago, a gente tem logo no próximo, acredito que seja o próximo slide, a gente tem a quantidade aí, a gente tem os leites que eles são, que eles têm uma composição extra aí de vitaminas, tá? Que são os leites que a gente diz assim, os leites mais manipulados, né? Porque mesmo sendo um leite desnatado, menos gordura, a gente vai ter uma menor quantidade de vitaminas, mas na sua composição ele é manipulado, e aí eles colocam assim, vitamina A, vitamina K, vitamina E, vitamina D. Então, a gente já tem os leites fortificados aí. Perfeito. Mas mantendo aí a quantidade menor de gorduras aí. Então, pacientes com diabetes, pacientes que têm problemas aí de peso, realmente o mais indicado é manter-se tomando leite desnatado. Já que você citou realmente a questão dos outros leites, os leites especiais, vamos falar um pouco mais sobre eles. Como eu disse no início, tem muito leite já encontrado sem lactose, né? Exatamente, Tiago. Leite fortificado, enriquecido, né? Exatamente. A gente tem que saber, muitas pessoas aí já com a questão da intolerância, lactose, então assim, e esses leites, eles são os leites que tiram essa parte, essa proteína desse leite e aí você pode consumir com maior tranquilidade. Essa variedade a gente encontra hoje nos supermercados, entre marcas, leite sinactose, mas leite fortificado com acréscima de vitaminas, que são extremamente importantes, né? Porque tem que lembrar o seguinte, a fase que a gente mais toma leite é na fase, assim, eu não sei, você falou que já tirou leite, mas eu gosto de leite, Tiago, por incrível que pareça, assim, tudo meu é sempre aquele leitinho da noite, eu gosto ainda, tem essa coisa da transição, então, como eu não tenho nenhum tipo de problema de comorbidade, eu ainda coloco ele na minha vida, na certa minha alimentação, mas eu ainda já prefiro um leite sem lactose, né? O leite já fortificado e o leite desmatado com uma quantidade menor aí de gordura, certo? É, eu tirei há muito tempo o leite em si, né? Alguns derivados não, mas o leite em si, realmente eu tirei já há bastante tempo, porque eu sempre fui, tive problemas respiratórios, né? Então, isso facilitou muito a minha vida, né? Melhorei bastante em relação a isso. Agora, tentando... A gente pode abordar isso, né? Futuramente, né? Exatamente, exatamente. Realmente, dos malefícios, realmente, do que causa esse problema, por que dessa inflamação de leite, por que dos profissionais, realmente, que estão tirando o leite, né? De muitos pacientes, porque, realmente, tem vários estudos comprovando a ligação, né? Desse leite, da utilização do leite com algumas patologias, inclusive, até um pouco mais aí. Verdade. Formas de cana e tudo mais. Já fica o compromisso para a semana que vem, então. Vamos sim, vamos falar um pouquinho sobre isso. Agora, para fechar essa questão envolvendo o leite, tem também os leites vegetais, né? Que, a cada dia que passa, tem uma variedade aí muito maior, né? Antigamente, era só restrito ao leite de soja, pelo menos era o que mais era consumido, né? Agora, nós temos aí o amêndoa, nozes, o leite de coco, né? Que há uma variedade enorme de tipos de leite de coco, né? Disponíveis no mercado para várias utilizações, né? Enfim, queria que você falasse um pouco mais sobre isso. Então, Thiago, existe sim. No mercado, a gente já consegue. O que, qual o problema? Um pouquinho. É o preço, né? A gente ainda, né? Esbarra, né? Na variedade de produtos que a gente tem aí, isso é interessante, mas, em compensação, o preço desse produto fica um pouquinho mais salgado, né? Muita gente ainda não está acostumada à palatabilidade, com sabor, mas, assim, a gente tem no mercado muitas coisas super interessantes e deliciosas que você pode substituir. Lembrando também que, em termos de calorias, esses leites podem ser mais calóricos, inclusive, do que o leite integral. Verdade, verdade. Em termos de calorias, mas, de benefícios, ele também tem outras composições, tem outros padrões nutricionais que está composto nesses leites vegetais. Lembrando que a proteína e algumas vitaminas e alguns minerais, eles precisam, ele tem uma certa dificuldade, digamos assim, na absorção, o que é o contrário do leite, a gente consegue absorver essa biodisponibilidade mais rápido, certo? Já no produto vegetal, né? Nas leguminosas, a gente já tem uma certa dificuldade, mas é um produto de excelente qualidade. Quem puder fazer o uso, a utilização desse produto, assim, está levando para casa um bom produto de qualidade, nutricionalmente aí, recheado de coisas boas, de vitaminas, de minerais importantes, de proteína, proteína vegetal. É super interessante, tem uma certa dificuldade aí na absorção, mas é bem interessante, tá certo? Muito bem. Elas são diferentes, né, do leite, mas vale muito a pena levar para casa esse produto, Thiago. Muito bem, olha, eu quero dizer que semana que vem eu estarei como espectador, tá, doutora Alessandra? Sério? Tá de férias? Doutora Alessandra, a gente também tem direito, né? Assim, eu não sou de ferro, né, doutora Alessandra? Então, assim, semana que vem já marcamos o compromisso aqui de a gente falar um pouco mais sobre essa questão do leite aí, né, causando algumas coisas, mas eu estarei, né, onde eu estiver, eu estarei onde eu estiver, entendeu? No resort, no bar, né, Papito? Calma, calma. Tenho visto você, viu? Estou te acompanhando. Não conte, não conte esse segredo, não conte esse segredo. Um beijo. Posto aquelas fotos maravilhosas. Quem sabe você está na Maldivas, não sei, alguma coisa. Oh, meu Deus, um dia essa praga pega. Nem tanto. Thiago, bom dia a todos. Eu não ganhei na loteria, não fui eu o ganhador da loteria. Não foi, Thiago. Prometo jogar da próxima vez. Um beijo para você e até o meu retorno, viu? Boa semana, boas férias, querido.